Eu tô te ouvindo, me acompanhe Dando o deitar que vai lançar Só pras menina dançar Pode viver daquele jeito Vai mexendo a bunda, aquecendo a bunda Nessa competição quero ver quem ganha disputa Vai mexendo a bunda, aquecendo a bunda Nessa competição quero ver quem ganha disputa Nessa competição quero ver quem ganha a disputa O BR quer te ver com o título de Miss Bumbum Da Nudeca quer te ver com o título de Miss Bumbum Ela já foi coroada Miss Bumbum número 1 Ela já foi coroada Miss Bumbum número 1 Pode viver daquele jeito Esse bumbum tem vida própria não tá de coisa igual Chama no duelo e passa o concorrente da Tchau Esse bumbum tem vida própria não tá de coisa igual Chama no duelo e passa o concorrente da Tchau Vai mexendo a bunda Aquecendo a bunda Vai mexendo a bunda Aquecendo a bunda Nessa competição quero ver quem ganha a disputa Vai mexendo a bunda Aquecendo a bunda Vai mexendo a bunda Aquecendo a bunda Nessa competição quero ver quem ganha a disputa O BR quer te ver com o título de Miss Bumbum O BR quer te ver com o título de Miss Cora de 1976 Vai mexendo a bunda Aquecendo a bunda Aquecendo a bunda A favorable com o número e saqueça igual Como ficará entregando a bunda Aquecendo a resto com o número e parceira Vai mexendo a bunda Aождения de 1000 É Titanha